Quem não gosta de ir para o trabalho, para a escola ou de voltar para casa ouvindo uma boa música? Agora nem todo mundo tem o mesmo gosto musical. E tem gente que adora som alto, em casa, no carro e dentro do ônibus. Mas no transporte coletivo de São José dos Campos isso pode acabar. Os vereadores vão votar hoje um projeto de lei que quer proibir os passageiros de ouvirem aparelhos musicais sem fone de ouvido. Se um desses incomoda, imagine dois, três, um ônibus inteiro com celulares ou outros aparelhos tocando músicas no último volume. Fica difícil até identificar que som é esse. Eu acho que se eles querem ouvir, eles ouvem pra eles, né? Você chegar no ônibus já muitas vezes apertado pela quantidade de pessoas, ia ter que escutar músicas em alto volume que você não gosta, ou a competição de volumes entre celulares, fica difícil, né? Só que tem gente que não se importa muito com a opinião de quem senta ao lado. Cada um se vira com o que pode, porque geralmente eu ouço meu som assim, hoje. Mas tem pessoal que ouça outras músicas que eu também não gosto, que estão da mesma forma que eles podem, eu posso. É, parece que a música é a companheira favorita de viagem de muita gente. Agradável ou não, o assunto chegou à Câmara dos Vereadores. Virou um projeto de lei que proíbe o uso dos aparelhos sem os fones de ouvido. Uma vez sancionada a lei, será colocado cartaz nos ônibus, orientando a população. E nessa orientação, com o disco de denúncia, para que a população faça a sua denúncia, para que os agentes de trânsito possam fazer a sua fiscalização. Existe uma pena pecuniária prevista na lei, que será regulamentada pela Secretaria de Transportes. Mesmo antes da proibição, é possível encontrar passageiros conscientes. Música para eles, só se for de um jeito. Só com fone de ouvido, porque atrapalha as outras pessoas, você tem que respeitar o que as outras pessoas gostam de ouvir, né? Quando eu quero escutar, eu escuto em casa, porque a coisa que você deve escutar, deve escutar sozinho, para si. O projeto está previsto para ser votado na sessão de agora à noite na Câmara. Se aprovado, ele é enviado para avaliação do prefeito, que pode sancionar ou não a lei. Música